O programa a seguir é livre para todos os públicos. É a Lucky Block favorita. Ah, eu também. A minha preferida de todas. É a mais forte, né? É verdade. Ela é muito forte. E pessoal, comenta aí embaixo também qual que é a Lucky Block que você mais gosta, qual que é a favorita, qual que você acha que é a mais forte. Sim, deixa aqui um comentário bem legal e também não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, né? Sim, é verdade. Pessoal, para se inscrever é muito simples. É só apertar nesse botão vermelho aqui embaixo e também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma dessas aventuras que estão saindo. Sim, é isso mesmo. E olha só, Luzinho, para começar, o que a gente faz aqui? A gente faz assim, ó. Eu atiro uma flecha em você. Olê! Olê! Olha, eu vou... Quem que vai começar, Rubinho? Ó, pode ser, pode ser. Eu vou abrir aqui, ó. Eu, eu mesmo, eu mesmo. Ah, não, deixa eu ver. Ah, bom, achei que você tinha colocado só o verde ali dentro. Não, vamos fazer uma coisa dessa. Tá doido, tá doido, tá doido. Ó, eu vou atirar primeiro lá no laranja. Uh, acertei. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. O que será que vai ter aqui no baú? Vai ter itens. Olha, tem uma armadura toda de couro e um tridente do Aquaman. Que item ruim! Oh, para, não é ruim não. Não é ruim não. É muito bom, é muito bom. Pode parar. Ó, pessoal, se você não sabe como funciona esse jogo, ele é muito simples. O nosso objetivo é acertar nas cores aqui que tem nessa roleta. Aí, a cor que sair, a gente vai abrir o baú da mesma cor. E depois também, com o item que sair, a gente vai derrotar o personagem que estão lá naquela porta. Uai, Rubinho! Vai! Vou abrir aqui. Ah, você queria, eu pensei que era o personagem. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. O que é isso? O que é isso? Um passarinho! O que é o passarinho aqui? Sai! Não, é o passarinho, não! É o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele é o Aldeão Inca. É verdade! Aldeão Inca, sai daqui, Aldeão Inca, sai daqui. Toma, toma. Ele é muito forte. Ele é muito forte, Duduzinho. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Sai, sai. Vai, vai. Você é bem forte, Rubinho. Você consegue. Boa! O que é que ele... Consegui derrotar ele? 10 Luck Blocks. O que é isso? 10. Impossível. Impossível. Eu vou abrir. Ele dropou 10 Luck Blocks. Sai! O que é isso? Não, é impossível. Olha o tanto de Blaze. Sai daqui, Blaze. Sai daqui. Vai pegar fogo em tudo. Boa, 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 boa. Pronto, sumiu, sumiu. Vem um poço. Vem um poço. O que vai vir? Uh, que susto, que susto. Parece que é uns Totem Inca, né? Não, isso aqui é uma coisa muito melhor do que Totem. Muito melhor. Pra que serve isso? Ah, não vou contar, não. Olha o tanto de coisa. Nossa, eu tive muita sorte, porque tá vindo... Já sei, isso é um adesivo pra colar. É verdade, é um adesivo pra colar no quarto. Que isso? Nossa, eu tô com muita sorte. Olha essa estrutura. É ferro, bronze, diamante. Olha isso, eu tô com muita sorte. Nossa, olha essa pilha, Rubinho. Ô, louco! É maior do que tudo. Como que a gente vai acertar o alvo com isso daí no meio? Não acredito. O quê? É verdade, vai ser impossível. Ah, mas vai ser legal, vai ser mais divertido. Nossa, olha o que que veio. Olha o que que veio, o que que veio, o que que veio. Olha aqui na minha mão. Não tô vendo nada. Refrigerante! Nossa, agora sim. Eu tô o mais rápido de todos. Agora você nem vai precisar usar as armas. Pode derrotar eles no tapa. É verdade, vai. Agora é a sua vez. E qual que você foi? Você foi no laranja, né? Isso, no laranja. Ó, eu acho que eu vou... Eu vou no rosa. Errou! É minha vez, pode sair. Quando vai no preto, pode jogar cinco vezes em seguida. Que mentira! Deixa eu ver o que tem aqui no rosa. Ah, look block normal, só que tem 80% de chance. Então não é normal. Ah, é verdade. É, look block dá sorte. Ó, é, look block dá sorte. É, é boa, é boa, é boa. O que que veio? Não, é muita sorte. Ah, não veio? Diamante! Nossa, eu cuido tanto de diamante. Muita coisa. Vai. Você tá com sorte hoje, hein? Capacete! Protection 2. Boa, ó, deixa eu ver. Como que eu vou sair daqui de dentro agora? Não sei, vai ter que quebrar um bloco aí. Vai ter quebrar bloco. Ah, vou usar essa picareta aqui. Boa. Ó, aqui eu vou abrir todas elas, Rubinho. Ah, eu vou abrir pra lá, pra... Melhor tomar cuidado, vai. Precisa que você abri na frente da roleta. Porque você já disse em toda a parte da roleta. Ah, não fui eu não, não fui eu. Olha o que que eu tô fazendo. Uh, armadura de ouro. Olha o que que eu tô fazendo. Nossa, isso aqui é forte. O que que você tá fazendo? Isso aqui é forte. Pera aí, você vai ver. O que? Rubinho. Olha pra trás. Uhul! Como que você fez isso? É com aquelas estrelinhas que caiu do poço. É sério? Sim. Olha a minha velocidade. Nossa. Nossa, já era. Zerei. Zerei a roleta do... Você... Mas... Você conseguiu fazer a armadura completa? Consegui fazer tudo. Só faltou o machadão. Só faltou isso pra mim. É sério? Aham. Ah, então já que você fez a crafting table... Ó, agora eu vou acertar em outro, tá bom? É, tá bom. Pode ir, Rubinho. Ah, mas você não matou o monstro ainda. É verdade, eu esqueci. Mas eu acertei no amarelo já. Vai, vamos abrir junto. Abrir junto? É, você acertou no rosa e eu no amarelo. É, você tem certeza que isso vai ser uma coisa boa? Eu acho, porque eu vou derrotar o meu só com hit. Ah, mas tem uma coisa aqui que é muito difícil. Tem uma espada de ouro. Ih, isso vai ser ruim. Por quê? Ah, é verdade. Ah, não, não. Porque eu ia falar... Você tem mais madeira aí? Não, eu não tenho, eu não tenho mais não. Ah, eu precisava de stick. Então vai, pega aí rapidinho. Vamos lá. Eu vou pegar só o stick. Vou quebrar aqui pra você a madeira. Quebrei. Quebrei já. Nossa, que velocidade. É que é no machado. No machado é mais rápido. Vai, então vai. Pega aí, faz tudo. Que eu já vou abrir. Vou abrir a amarela. Ó, vou fazer só o stick aqui. Pronto. Agora eu vou fazer assim. Ó. E vou fazer uma espada de esmeralda. Uh, espada de esmeralda é bom, hein. É, vou pegar a de esmeralda e vou atacar os personagens. Você já abriu? Abriu o amarelo. Eu vou abrir o rosa pra você. Vou abrir o rosa, abri o rosa. Ah, é o mesmo. É, eu acho que é todos os aldeões da vida. Nossa. Olha, o meu dropou é Inca 100%. Inca se coma assim, Inca 100%. É potinho. Rubiu. Boa. Olha, eu vi. Olha o que eu consegui. Refrigerante. Isso é muito bom. Nossa, agora vai ser um hit em todo mundo. Vai. Agora eu quero ver a sua vez, né. É minha vez? Sim, vamos lá. Então, qual cor que já foi? Já foi laranja, rosa e amarelo. Então agora eu vou no vermelho. Eu vou no azul. Você vai ficar tirando junto. Ah, eu vou, eu vou, porque tá muito legal. Ah, veio uma picareta. O meu veio uma espada vermelha aqui, uma espada estranha. É, mas é uma picareta que parece que é melhor que a de diamante. Sério? O meu veio uma espada muito estranha. Que espada? Olha aqui, ó. Atrás de você. Ai, esquecemos de fechar a porta. É só fazer. Boa. Qual o quê? Ó, vou abrir. Ele drogou as portas. Ah, não. Você pegou, né. Ó, abriu o verde. Rubinho. O que foi? Olha aqui. O quê? Olha aqui. Olha aqui na minha mão. Não, o totem. Não acredito. Não acredito que você pegou o totem. Sério? Eu peguei o totem. Aham. Que sorte. Ai, sai. Tá difícil de matar isso aqui. Por quê? É, mas parece que esse totem aqui não tá me dando os efeitos. Não? Ah, então eu acho que isso daí é o totem errado. Ó, eu vou... É, eu acho que é o totem errado mesmo. E olha, eu ganhei um monte de maçã e inca aqui. Um monte. Maçã? Sim, 64. Ah, eu troquei os patios da sorge aqui também. Que eu derrotei o personagem ali. Ó, vou jogar em mim também pra ver o que vai dar. Ó, cadê? Cadê? Você tá aqui perto? Ó, eu já vou jogar todas aqui. Não acredito que eu tô com esse efeito. Olha o efeito que eu tô. Muito ruim. De ficar... Ah, boa. Passou, já passou, já passou. Aquele efeito que deixa lento. Ah, eu tava com ele também. Vai. Agora sua vez. Pode ir sozinho, pode ir sozinho. Ó, deixa eu ver. Qual cor que falta, Rubinho? Falta... É... Eu acho que eu vou no azul agora. Pô, vai no azul. Eu acertei no verde, não. Vai, abre o azul aí. Abre o azul. Uhul. Azul, azul, azul. Não, o azul eu já abri. É sério? É sério. Eu acho que tem que... É o verde. É o verde que falta. Então eu vou no verde aqui, ó. O verde, o roxo e o magenta. Nossa, tem uma espada aqui. Ela é fiquinha, mas ó, tem que usar ela pra atar. Mas ela é bonita. É essa aqui. Ela é bem bonita. Eita, tá aberto, tá aberto. Vai, derrota ele. Derrota. Não, o que é isso? Como assim? O que é isso? Não, eu não entendi nada. Entendi nada. Você bateu nele. Ele ficou preso no poço. Você bateu nele e ele dropou um poço. Será que é essa lucky block plural? Que doido. Deixa eu ver. Eita! O que que foi? Massas. Ah, boa, 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 boa. Agora é minha vez, eu vou acertar lá no roxo. Ah, mas eu não tô conseguindo pegar. Por quê? Eu acho que eu tô com o inventário cheio. Ó, acertei no roxo. Rubinho, tem um pack de maçã. Sério? Tudo isso? Aham. Tem muita maçã. Ó, Duduzinho, eu abri o roxo. Vou abrir agora aqui. Porque eu tô muito forte. Nem vai ter graça. Ó, ó. Tem que fechar as portas. Nossa! Olha o que que veio pra mim. Olha o que que veio. Olha o que que veio. O que? Machado Inca. Ah, você foi no rosa. Rosa, eu já tinha ido. Não, não foi não. Não, rosa, eu tô fechando. Tô fechando. Ah, você tá fechando. É, eu fui no roxo. Ó, vou pegar o machado Inca pra você também. Vem cá. É sério? Cadê ele? Ué? Ele sumiu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Pera, deixa eu dar um hit nele. Pega aqui, ó. Nossa! Cadê, cadê? Cadê? Atrás, aqui atrás, aqui atrás. Pega, pega, pega. Eu vou limpar meu inventário, porque eu tô cheio e não vou conseguir pegar nenhum item. Sim, tá com muita coisa mesmo. Tá com muita coisa. Tem muita coisa aqui. Pega o seu machado Inca, ele vai sumir. Cadê? Ah, tá aqui. Boa, doente. Olha, eu tenho muito refrigerante aqui também, Rubinho. Agora só falta o magenta, eu acho. Só o magenta? Sim, sua vez. Ah, então eu já vou abrir direto. O que que tem aí? Não, tem que vir aqui primeiro. Ah, é verdade, pega o item, né? Cadê o item do magenta? Ah, tem semente. O que que eu vou fazer com a semente? Não, esse daí é o roxo, o magenta é do lado. É verdade. Ih, do duzento tá doido, gente. Ah, é Lucky Blocks normais. Então abre, abre pra ver o que que vai vir. Será que vai explodir tudo? Não, não pode explodir, não pode explodir, Rubinho. Vixe, vai, vai. Ah, eu vou abrir. Ah, veio o poço. Poço. Oh, poção. Ah, veio o poço. Não! O que é isso? Eu falei. Eu falei que ia explodir tudo. Olha isso. Ah, só porque você falou. Olha só o que aconteceu com a roleta. Nossa, explodiu tudo. Explodiu todo o baú. Não! O que é isso? Não, vai explodir. Vai explodir o mapa inteiro. Nossa, já era. Já era. Vou dar dificuldade aqui porque tem muito mob. Tá muito mob. Olha isso, Duduzinho. Você fez um estrago no mapa, hein? Você fez um estrago. Ah, eu não fiz nada. Foi tudo você. Que? Eu não abri, não. Olha isso. O que que você fez? Não acredito nisso. Ah, esse totem aqui não faz nada. Eu acho que esse totem não... É, deve estar estranho. Deve estar estranho. Vai, agora abre a portinha lá e agora já era. É a magenta? Sim. Vamos ver quem que vai estar aí dentro. Ah, o mesmo Inca. Eita! Olha a armadura completa de Inca. Eu vou usar ela, Rubinho. Bom, então a gente conseguiu... Os dois conseguimos a armadura completa Inca. Nossa, muito bom. É verdade. Ó, eu vou colocar aqui. Cadê a calça? Aqui a calça. Nossa, que legal. Olha essa armadura, Rubinho. Deixa eu ver igualzinha a minha agora. E eu vou tomar o refugiante pra encher toda a vida. Eu também, também. Olha só, fica aqui do meu lado. Nossa, olha só que doideira. Cadê você? Cadê você? Fica aqui, ó. A gente agora... Eu tô aqui, eu tô aqui. Virou os novos Incas com as melhores armaduras possíveis na nossa roleta, né? É verdade. Mas bom, pessoal. A aventura de hoje... Eu espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva apertando esse botão vermelho aqui abaixo e também ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma das aventuras que estão saindo. Então é isso. Até a próxima aventura e... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto